Estou... Aqui! Aleluia, pessoal! Aleluia! O gajo tem que ir à chapa. É para mudar! Pai, sou eu, hein? Todos os canais num só programa. Eu já estou todo demoralhado, já não sei se sou Jorge ou sou Rui. O preço da caixa mais os potes de envio dão um valor de... Não interessa porque há coisas que não têm preço. Desliga a televisão. Estreia domingo. Logo a seguir ao Telejornal, na RTP1.